O brasileiro está comprando cada vez mais pela internet de empresas no exterior. O tempo de entrega depende do tipo de frete contratado. No caso dos fretes mais caros, o prazo é de 7 dias úteis. A compra de produtos do exterior pela internet caiu no gosto do brasileiro. Um serviço oferecido pelos correios chamado Banco Postal registrou nos últimos 4 anos um aumento de 389% nesta modalidade. Esta bancária compra de tudo, roupas para o trabalho e alimentos como biscoitos para a filha. A facilidade na hora de comprar e a economia justificam a escolha. Você não precisa nem sair de casa para comprar o que você precisa. Outro ponto que favorece muitas compras pela internet, na minha opinião, são os valores. Se você compra principalmente em sites no exterior, você ainda consegue valores muito melhores do que você encontra no Brasil. Comprar pela internet é muitas vezes fácil, prático e rápido. O consumidor ganha tempo e pode fazer isso a qualquer hora e de qualquer lugar. Mas alguns cuidados precisam ser tomados. Ter o maior número de informações do vendedor é um deles, como por exemplo, endereço, CNPJ da empresa, e-mail e telefone. Sempre compro em sites seguros, aqueles que já me foram referenciados por alguém, em sites que eu costumo comprar quando eu vou para o exterior e entregam no hotel e nunca tive nenhum problema. Pelo Banco Postal dos Correios, uma compra internacional pela internet não pode ultrapassar 500 dólares. O imposto é de 60% do valor do produto na nota fiscal. O tempo de entrega no Brasil varia conforme a compra, até 7 dias úteis quando o frete é pago, ou até 60 dias úteis quando o frete é de graça. Uma dica importante é o seguinte, o valor declarado tem que ser o valor da aquisição do bem. Existem muitos problemas aqui no Brasil quando a encomenda chega relacionados a falsa declaração de valor ou subdeclaração de valor e equívocos, por exemplo, documentação em chinês, produtos falsificados, produtos proibidos, endereçamento incorreto. Então, todos esses problemas acabam atrasando todo o processo de liberação junto à doana e de remessa até o destino final da encomenda. O prazo que a Receita utiliza, em média, para a encomenda mais comum, gira em torno de 3 a 4 dias para processar. Feito esse processamento, as mercadorias que são tributadas têm uma destinação que não é tributada, segue, então, através dos Correios para a distribuição. Essa distribuição de acordo com o endereço do interessado. E na página dos Correios, na internet, o consumidor encontra uma lista de produtos com importação proibida ou que tenham restrições para entrar aqui no país.